O livro parece um argumento para um filme sobre conspirações políticas, mas não. Trata-se de algo real, o clube Bilderberg, que se reúne há 61 anos, congrega as individualidades mais poderosas do mundo e aqueles que um dia serão altos dirigentes. A obra é sobre os planos secretos para governar o mundo inteiro. O que querem neles, ao final? Em uma síntese, é um governo mundial. O que estão conseguindo? Estão mermando as soberanías nacionales? Nos estão quitando, aos países, aos Estados, a capacidade de decidir? Cristina Jiménez não tem dúvidas que os americanos mandam mais que os europeus neste clube e em todo o mundo. O livro pretende ser um alerta para que todos os cidadãos não se deixem manipular. Serve-se de exemplos recentes, mas também passados, como é o caso do 25 de abril de 74. Aqui em Portugal, desde que ocorreu aquilo, se está muito ao quito do que passa e muito pendente dos políticos de promocionar a determinadas pessoas, sim e outras não, porque não quiserem que se desenvolvesse esta revolução e que contagiesse o resto da Europa. O clube terá o poder como ideologia. A crise terá sido fabricada entre quatro paredes para dar mais poder a quem já o tem. O sul da Europa terá sido o cenário perfeito para tentar acabar com algumas soberanias e é o que estarão a tentar fazer na Grécia. Já estamos vendo como o FMI está pressionando-lo, está pressionando o voto livre dos cidadãos. Ele está dizendo que se votar a Seriza, o FMI vai cortar as ajudas. Mas há algo que os membros do clube dos poderosos não conseguem controlar a 100%. Em Portugal houve uma única reunião do clube Bilderberg. Em 1999, no hotel da Serra de Sintra, Cristina Reménez investiga o assunto há 10 anos. Dezenas de portugueses passaram por lá, um em membro permanente, Pinto Balsomão. Já lá estiveram Cavaco Silva, Ricardo Salgado, Santana Lopes, Durão Barroso, António Costa e José Sócrates. Sim, Sócrates foi convidado ao clube Bilderberg um mês antes de que fosse proclamado o líder do Partido Socialista. E um ano depois, ganan as eleições. Quando eles veem que alguém pode despuntar, o chamam e se passa o seu examen, o ajudaram. E agora que as coisas não estão bem, que foi detenido, o clube pode ajudá-lo ou não? Quando caes em desgracia, Bilderberg não te ajuda. Há passado em muitos casos. Pasou, fíjate, com o secretário-general do Fondo Monetário Internacional, com Strauss-Kahn. Quem deveria seguir no governo? Bom, acaba de ser elegido como secretário, como líder do Partido Socialista, António Costa. Ele assistiu ao clube Bilderberg no ano 2008. Vamos ver o que passa. O clube Bilderberg planifica a médio, a corto, a médio e a largo plazo. O largo plazo é instaurar um governo mundial. Eles já o dão, já o dão, já o dão Jair Solana, que a União Europeia, essa entidade supranacional, é o laboratório do seu possível governo mundial por que estão trabalhando. Então, a crise seria um passo intermedio para conseguir instaurar esse governo mundial que, obviamente, estaria em suas mãos. A Constituição europeia que, anteriormente, havia sido rechazada e que agora limita a soberania, que, graças a uma crise econômica, determinados países han tomado determinadas decisões que, em outras circunstâncias, nunca haviam tomado. Um dos objetivos muito claros do clube Bilderberg, precisamente, é fabricar governantes. Porque, para expandir, para levar a efecto, levar a cabo sua ideia de dominio das naciones, de dominio posterior do mundo, precisa de la implicación de esos governantes, de esos primeiros ministros de presidentes, de ministros de exteriores, de ministros de educación, que se impliquen en esa idea e que vendan a la opinião pública o que é a ideologia de Bilderberg. Tu, aunque votes a um presidente ou votes a um partido, depois, esses pressupostos vão estar supervisados por uma União Europeia. E te das conta de que a União Europeia é uma criatura nascida no clube Bilderberg. Cada vez há menos democracia na União Europeia. Tenéis a um português, que, recentemente, saiu da Comissão Europeia, Durao Barroso, que é um dos membros destacados, um grande servir do clube Bilderberg, e que está trabalhando porque essa União Europeia cada vez tenha mais poder em detrimento dos Estados-nación. Bilderberg funciona como uma cantera de jovens promesas da política, da industria, das empresas. Eles selecionam a os candidatos que lhes parecem mais adequados e, depois, com esse poder do dinheiro e com esse poder dos meios de comunicación, empujam essa candidatura para que, finalmente, a os cidadãos já somente lhes quede como opção democrática elegir a A ou elegir a B. Portugal, sim, que me ha chamado muito a atenção quando estava investigando para escrever esse capítulo exclusivamente de Portugal no livro, que é um país que se diferencia do resto dos países que participam em Bilderberg, em que há um elevado número de políticos que foram convidados e que depois foram convidados postos destacados na administração pública. Sempre que se reúne o Club Bilderberg ocorrem coisas. Em ano 2006, através de um periodista norte-americano, conhecemos que em Bilderberg se ha falado de que vai haver uma crise global que vai arrastrar muitas pessoas que vão perder sua casa. E ocorre, dois anos depois, começa uma crise global. Outro exemplo que temos Mario Monti, membro do comitê directivo do Club Bilderberg, que o colocam sem passar por as urnas como presidente, como primeiro ministro italiano. Em Portugal, José Sócrates, um mês antes de ser eleito líder do Partido Socialista, assiste a Bilderberg. Um ano depois, é o presidente do governo.